Um parênteses, você já foi convidado para a Globo, seu suporte? É verdade, é verdade. Quando eu comecei no SBT, eu era muito novo e o Roberto Tauba era diretor do SBT. Grande Roberto. Ele estava fazendo o Colégio Brasil. Você lembra disso? É claro, mas eu lembro. Ele era um diretorzaço da Globo e foi para o SBT dirigir novela Colégio Brasil. Sim. Porém, faltavam alguns meses para ele sair do SBT e o SBT tinha o liberado de uma multa de 5 milhões para voltar para a Globo. Só isso. Porque o contrato dele não ia... Ele ia voltar antes um pouco. Faltavam alguns meses. E aí ele me chamou, estava começando a fazer o passo-repasso. Ele falou, olha, eu quero te levar para a Globo. Falei, beleza. Como que é o negócio? Falei, quando você ganha? Eu falei, eu ganhei em X. Ele falou, não, 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 vamos pagar 10X. Falei, uau. E de luva sem X. Falei, vixe Maria. Falei, beleza. Aí eu fiz umas 3, 4 reuniões com ele e... Não sei, eu acho que é uma conspiração do universo porque eu não estava preparado para ir. Eu tinha muito pouco tempo de televisão. Era um programa de sábado. Era o Caldeirão do Portioli. Pois é, era um projeto para o sábado, tanto que a Globo depois levou o Luciano Huck. Eu não fui porque deu uma confusão no SBT e o Silvio me chamou para uma conversa logo no começo do SBT e ele queria... Não ele, mas as pessoas estavam entrando muito fácil nos estúdios da Anguera. Era novo aquilo. Aquela estrutura toda era muito nova. Então não tinha muita regra. Ah, não entra nesse estúdio, não entra naquele. E eu não sei por que me chamaram para uma reunião com ele e demorou para acabar a gravação dele. Fiquei esperando. Tinha uma viagem para Aracaju e eu não conseguia ir. Eu estava quase perdendo o voo. Aí eu peguei o meu cachê, que era uma apresentação da Aracaju, e tive que contratar o comandante Hamilton para poder me levar para o aeroporto. Mas um pouquinho antes de embarcar, o cara falou, agora pode descer. Desce lá e fala com o Silvio. Peguei, desci lá, bati na porta do camarim dele e ele me deu uma bronca. Ele falou, não, você não pode descer aqui sem autorização. Eu não te chamei aqui. Quem que autorizou? Quem que autorizou? Virou um barulho. Eu levei uma bronca dele. Ele deu uma bronca no segurança. Ele veio uma bronca do nada. Falei, mas me mandaram aqui. Eu não desci porque eu quis. O senhor não quer falar comigo? Não, não. Não vem mais aqui porque aqui eu sou... quiser falar comigo na presidência. E eu estava com a proposta da Globo. E eu fiquei muito chateado com aquilo. Aí eu peguei, quando eu voltei da viagem, na semana seguinte eu falei para um amigo meu que trabalha com ele. Falei, vai lá e fala para ele que eu tenho a proposta da Globo. Mas eu não queria discutir com ele a proposta da Globo. Lógico. Eu queria só fazer fusquinha como moleque para entrar no camarim dele. Bem tonto mesmo. E eu entrei lá e falei... Ele falou, quer dizer que você tem a proposta da Globo? E eu me senti no máximo dentro do camarim dele. Está vendo? Eu entrei aqui. Aí eu falei, eu tenho. Ele falou, quem está te levando? Isso aí eu não podia falar. Meu Deus do céu. Eu não podia falar que era o Roberto Talma. Aí eu falei, eu não posso te falar. Daqui uma semana eu te falo. Que era quando o Roberto Talma ia sair. Ele falou, então você está mentindo. Você está mentindo, você está blefando. Eu falei, não, não vou falar. Mas tudo bem, você não quer acreditar? Não acredita. Ele falou, não, vou fazer o seguinte. Eu vou ligar para o Roberto Marinho. O cara, quando ele falou, vou ligar para o Roberto Marinho. Eu falei, pode ligar. Só falta o Roberto Marinho falar. É o Roberto Talma. Daí eu vou ferrar o Talma. Cara, eu não falei. Ele marcou uma outra reunião. Eu voltei lá, acabei renovando o contrato com o SBT. Ele falou muito comigo. Ele falou, você está no começo. Não adianta você ir para o transmissor agora. Você tem que aprender aqui. Depois você vai. Eu acabei assinando com o SBT. Fiquei no SBT. E não fui para a Globo. O Talma, logicamente, foi embora. Deve ter ido embora muito magoado comigo na época. Mas eu não entreguei o nome dele. Aí, quando o Talma foi embora, eu fui lá e falei para o Silvio. Falei, olha, quem queria me levar era o Roberto Talma. Mas não adiantou. Aí ele dividiu o meu programa com o Otávio Mesquita. Aí ele tirou o programa meu. Ele me deu um castiguinho lá para eu aprender a não fazer mais isso. Papai ficou ponto da vida. Ficou na vida. Tanto é que nunca mais na minha vida eu posso ter proposta na manga. Eu posso ter proposta de emissora. que se eu estiver negociando com o SBT, eu não falo que eu tenho proposta de outro emissor. Eu não falo, eu não uso, eu não faço leilão, eu não faço nada. Nada. Eu aprendi. Eu aprendi. Eu aprendi pela ética.